Apocalipse 2 Eu vou ler o versículo de número 2 Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não têm desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Amado ou amada do Senhor, ontem nós demos início a essa mensagem Uma mensagem que tem tocado o meu coração nesses últimos dias E eu gosto sempre de trazer as mensagens bíblicas de uma maneira bem simples Bem simples Você sabe o que eu percebo aqui nessa palavra? É Deus trazendo uma mensagem para mim É Deus trazendo uma mensagem para você E sabe o que Ele diz? Que algumas vezes o que existe é a possibilidade de eu estar frutificando De eu estar trabalhando De eu estar perseverando De tudo aos meus olhos está aparentemente andando bem Mas Eu ter perdido o principal Deixa eu trazer mais ou menos um exemplo Deixa eu trazer aqui um exemplo para você entender O que o Senhor está falando aqui para esta igreja Você lembra daquele dia que o Senhor Jesus chegou na casa de Marta Chegou na casa de Maria e de Lázaro Você lembra que Jesus estava lá na sala trazendo uma mensagem E tinha uma mulher apaixonada que os olhos dela brilhavam Olhando para Jesus enquanto Jesus falava Uma mulher cheia de amor no coração, Maria Você lembra de uma mulher que foi para a cozinha Correu para trabalhar Que ficou irritada, perreada Querendo dar o seu melhor Trabalhando para um lado, para o outro Cozinhando, dando ordem aos empregados Querendo apresentar um bom trabalho E que ainda foi lá na sala e disse Ô Jesus Fala para mim, irmã Maria Vim me ajudar, Jesus Só eu que trabalho nessa casa Enquanto eu estou lá dentro suando a camisa Maria está aí descansada Quem sabe naquele momento Maria ficou atemorizada Porque a cultura daquela época Era muito diferenciada As mulheres não tinham a liberdade de hoje As mulheres eram escanteadas Eram oprimidas Quem sabe Maria agora só ficou esperando a repreensão de Jesus Para dizer, bora Maria para a cozinha Mas Jesus é Jesus 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 veio para quebrar todos esses paradigmas Jesus ele veio para desfazer todas as obras do inferno E Jesus acima de tudo veio para valorizar as mulheres Aí Jesus olha para Marta e diz Marta, Marta Tu estás muito perturbada com muitas coisas Aí ele olha para Maria e diz assim Ela escolheu a melhor parte Ela soube o que é prioridade Escolheu a prioridade Aí imagino que Maria ficou ainda mais apaixonada por Jesus Mas porque eu contei essa história Relacionando a história da igreja de Éfeso Porque eu quero mostrar a você O que é Uma pessoa que sabe valorizar o que é mais importante Que tem amor E outra que trabalha muito E que não soube escolher o mais importante E eu quero dizer a você nesta manhã Amado, amado Você tem Se adequado em qual papel No de Marta ou no de Maria Quando você olha para essas duas Você consegue se identificar mais com qual Eu sei que a maioria vai me responder com Marta A maioria Porque nós temos essa tendência Infelizmente Marta Ela gosta de resolver as coisas Marta Ela é ativa Ela é virada Marta ela já acorda Na rua Marta ela já Ela é uma bala Trabalha muito E pensa pouco Nós temos essa tendência Se nós tivermos um pouquinho de humildade A gente vai dizer É Realmente A gente sempre deixa para depois O que é mais importante Eu sempre deixo para depois O meu relacionamento com Deus Eu sempre deixo para depois O investimento Com os meus filhos Eu sempre deixo para depois O meu casamento Eu sempre deixo para depois O meu momento de oração Eu sempre vou deixando para depois O que é prioridade Por quê? Porque o povo está lá na sala E eu preciso dar comida ao povo Jesus espera Os filhos esperam O marido espera Mas o trabalho não espera Não é verdade? Jesus ele olha aqui para essa igreja E ele diz Ô João Eu tenho um recado para dar essa igreja Eles estão trabalhando muito Eles estão Perseverando Veja Deus ele diz assim Eu conheço as tuas Obras Deus está dizendo aqui Que conhece o que aquele povo Estava fazendo Ele estava vendo Tudo Olha quanta coisa bonita Deus tem para falar sobre eles Vocês Não podem tolerar Homens maus Ou seja Eles estavam Vibrantes Na defesa da verdade Vocês tem Perseverado E suportado Sofrimentos Por causa do meu nome E não tem Desfalecido Eles estavam lá Incansáveis Aí o senhor diz assim Agora tem uma coisa Tem uma coisa aqui Tem um pecado Que eu identifico em vocês Vocês abandonaram O seu primeiro amor Aí ele diz assim Agora vocês precisam Mudar de atitude Se até hoje Foi assim Isso não significa Que precisa continuar Arrependa-se O senhor ele convoca Esse povo Seu ao arrependimento Como ele faz Agora comigo Como ele faz Todos os dias Com você Aleluia Aleluia E aí João escreve Essa carta Ao responsável Pela igreja Que é o anjo Da igreja Que a Bíblia fala Pode ser um ancião Um pastor Um presbítero Ou um bispo Aleluia Amado 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 Amada Do senhor Se tem algo Que eu peço A Deus É senhor Não deixa Esse fogo Esse fogo Se acabar Deixa eu correr Deixa eu correr Aqui com essa palavra Que a hora Ela voa Mas aí fica a pergunta Por que nós Perdemos o amor Amado Amado Amada O que acontece Algumas vezes É o seguinte Nós Encontramos o tesouro Que é o nosso senhor Jesus Cristo Nos apaixonamos Por aquele tesouro Queremos ter o nosso Deus por perto Ou estarmos perto dele Mas aí O tempo vai passando E esse amor Ele vai se esfriando E a gente Até pode continuar Fazendo as mesmas obras A gente pode continuar Fazendo parte Do circo de oração A gente pode continuar Frequentando os cultos No domingo A gente pode continuar Fazendo o que Todo crente faz Mas fazendo Sem a motivação Correta Fazendo sem amor Porque o amor Se esfriou Porque a gente Começa a fazer Por hábito A gente continua Fazendo por rotina E a palavra de Deus Me mostra Que o senhor Ele não se agrada Quando nos falta O mais importante Ele mostrou Ali naquela sala Que ele olhou Para a Marta E mostrou Realmente Quem estava fazendo O que era correto Esse amor Ele é como Um fogo E eu preciso Para manter Esse fogo aceso Colocar a lenha Todos os dias Com a lenha O fogo Ele fica Mais inflamado Mas se a gente Jogar água Esse fogo Ele se apaga Não é assim Quando a gente Vai ali Coloca uma carnezinha Para assar A gente coloca Lenha Carvão E a gente abana Daqui a pouco O fogo está bem alto Quando a gente Quer colocar a carne Se o fogo estiver Muito alto A gente dá Uma sapicadinha De água Para aquele fogo Baixar Mas se a gente Quiser aumentar A intensidade Do fogo A gente coloca Muita lenha A gente abana A gente cuida Daquele fogo Para o churrasco Ficar bom Mas se eu quiser Apagar o fogo Terminou Eu vou jogar água E a gente falha A gente falha Porque a gente Não alimenta O fogo Que há dentro De nós Sabe por que Você está aí morrendo Sabe por que Você não tem Mais forças Para orar Sabe por que Você não tem Mais forças Para lutar Pelo seu casamento Sabe Sabe por que Você não tem Mais forças Para lutar Pela sua família Sabe por que Você deixou De acreditar Deixou de sonhar Porque você Não Alimentou Esse fogo Você deixou Ele se apagar E hoje Você está Se tornando Um religioso Ou quem sabe Você Já se declara Eu sou só Um religioso Eu deixei O fogo Se apagar Mas deixa Eu falar Uma coisa Para você Deus Ele providencia Essa palavra Para tua vida Não é A toa Ei filho Ei filha Amada Separada Do Senhor Jesus Ele está Dizendo assim Meu filho Minha filha Ainda há tempo Ainda há esperança Esse fogo Vai voltar a arder Você vai voltar A colocar lenha Esse primeiro amor Ele vai ser Restaurado Não desista Não desista Não desista Não desista Não desista Não desista Do seu relacionamento Com Deus Todas as coisas Na sua vida Dependem do seu relacionamento Com Deus Não ache que você vai ser Um bom profissional Não ache que você vai ser Um bom pai Não ache que você vai ser Uma boa mãe Se você não tiver Um bom relacionamento Com Deus Escuta isso Coloque essa palavra No teu coração E deixa ela Te dar um choque Nessa manhã Se você não tiver Um bom relacionamento Com Deus Se você não tiver Um relacionamento De intimidade Você não vai ser Um bom profissional Você não vai ser Uma boa mãe Você não vai ser Um bom pai Você não vai ser Uma boa esposa Você não vai ser Um bom marido Aí Deus tá alertando aqui Clarissa Tu tá achando Que porque tu trabalha Porque tu faz Programa de rádio Porque tu tá na igreja Porque tu tá fazendo Minha obra Porque tu tá defendendo A verdade Porque tu tá aí Tá achando que isso É tudo Deus está dizendo Pra você hoje Ei Você tá achando Que você tá indo Pra igreja Porque você ouve Rádio Novas de Paz Porque você Fala um pouquinho Do amor de Deus Porque você Diz que é crente Que você veste Roupa de crente Que você tem Hábito de crente Que você tem Cabelo de crente Porque você veste Aquela roupa Que geralmente Os crentes usam Porque você Homem tá de paletó Porque você Mulher tá de saia longa Você tá achando Que isso é tudo Você está achando Que isso é tudo Isso é o amor de Deus Amado Deus tá fazendo Um alerta pra gente Porque a gente Acha Que Isso só acontece Com quem Está declaradamente Desviado Tem muita gente Que tá me ouvindo aqui Que tá declaradamente Desviado E precisa voltar Com muita urgência Pra presença de Deus Corra Venha-se embora Não perca tempo Mas o Senhor Está falando com estes Como eu Que sou filha de crente Esposa de crente Minhas filhas são crentes Minha família inteira é crente E eu posso Estar com a motivação Errada Eu posso estar Perdendo o alvo Eu posso ser uma religiosa Eu posso estar Perdendo o que é Principal Aleluia Aleluia Aí a gente Começa a se apegar Nos costumes Nas coisinhas Daqui da terra No que é menos importante A valorizar A valorizar Aquele negócio A valorizar A plaquinha de igreja A valorizar A roupa A, B ou C A valorizar As profecias As profetadas Ah meu Deus Começa a correr Atrás dos irmãos Que profetizam Por quê? Porque Deus Não fala mais com ele Porque os ouvidos Espirituais Estão tapados Aí tem que estar Correndo atrás De profeta No monte E tal Para ouvir Deus falar Porque Deus Não fala mais Com você Se tornou Um religioso Se tornou Uma religiosa Aleluia Meu Deus Que Deus Tenha misericórdia Da gente Está lá na cozinha Fazendo comida Murmurando E ainda falando mal De quem é apaixonado Por Jesus Feito Maria Eita o Senhor Está falando Nessa manhã O Senhor Está falando Nessa manhã Com você Aleluia Ei amada Amado Do Senhor Você que nunca mais Cantou Com alegria Aleluia Você que perdeu O prazer De ir à casa Do Senhor O Senhor Está falando Com você Hoje Esse amor Esse primeiro amor Está perdendo A intensidade Está perdendo A essência Meu Deus Está se tornando Bem parecidinho Com os fariseus Aqueles Homens cheios Cheios de pompa Cheios de costume Que gostava De ficar ali Se mostrando Santo Mas que lá No seu íntimo Tinha tanta coisa Que precisava Ser quebrada Essa palavra É para a gente Para a gente Despertar E dizer Deus Eu não quero Ser um fariseu Eu não quero Ser uma Religiosa Eu não quero Te servir Por hábito Por costumes Eu quero ser Como o salmista Davi Eu acho Tão lindo Ele diz Senhor Aqui tenho Eu No céu Além de ti E aqui na terra Não tem nada Que eu almeje Que eu deseje Mais do que o Senhor Quando nós Iremos chegar A esse patamar De alegria Da presença De Deus Quanto Deixa eu fazer Uma pergunta Para você O que é que você Tem desejado Com mais intensidade Nessa terra Dinheiro Jesus tem Para te dar Ele é o dono Do ouro e da prata Busque Conforto financeiro Estabilidade Sim Tem que buscar Mesmo Agora Será que Essa é a prioridade Do teu coração O que é que você Tem buscado Com mais intensidade Nessa terra O que é que você Tem buscado Prazeres Conforto Viagens O que é que você Tem buscado É a reforma Da tua casa Você só pensa nisso É trocar o teu carro Só pensa nisso É isso Que te motiva É isso Que te Tem tomado Os teus pensamentos Nesses últimos dias Deixa eu repetir O que o salmista Até disse Ele disse Não tem nada Nessa terra Que eu deseje Mais que a ti Isso é um modelo De relacionamento Com Deus Que nós devemos Buscar Alcançar Olha que coisa Que interessante Uma das coisas Que nos fazem Perder esse amor É você jogar água É você não Colocar lenha Pra esse fogo Queimar Mas deixa eu Profetizar na sua vida O fogo vai queimar O Senhor O Senhor está Te alertando Vai buscar lenha Eu quero resolver Essa situação No teu casamento Agora Eu vou resolver Quando o fogo Estiver pegando Estalando Não tem lá Quando a gente Está abandando O fogo E o fogo Está pegando E chega Pronto Vai estar lá Em nome de Jesus Quando esse fogo Estiver estalando Quando eu me tornar Uma ameaça Para o inferno Quando eu agradar O coração de Deus Como ele diz Na sua palavra Busque em primeiro lugar O reino de Deus A sua justiça O resto aí Eu cuido Olha aqui Deixa eu falar Uma coisa Muito interessante Nós já vamos orar Mas eu só vou finalizar Aqui com essa palavra Sabe o que contribui Para o esfriamento Do amor É a nossa falta De profundidade Na vida cristã A gente escolhe Viver uma vida cristã Rasa 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 O que é rasa? Você bota só o pezinho lá Igual aquelas piscininhas De criança Para o bebezinho Se afogar O bebezinho pode cair Assim para trás E nem cobre O narizinho dele Você vai dar banho No seu bebê Recém-nascido Você bota Dois dedinhos de água Pronto É a vida cristã De muitos Que me ouvem Nesta manhã E pode ser a minha também E eu não estar percebendo E é aqui que Deus Chama a minha atenção Deixa eu repetir O povo de Éfaso Estava Aparentemente bem Você pode estar Aparentemente bem E você pode estar Enganando todo mundo Enganando até você mesmo Aí Deus Ele dá um alerta E faz Opa Vamos se arrepender aí Que vocês estão vivendo Uma vida superficial Uma vida cristã rasa Falta profundidade Viver no relacionamento Com Cristo De forma superficial A parábola do semeador Jesus Ele fala sobre Uma semente Que caiu Em solo Pedregoso Ou seja Cheio de pedrinha Você lembra A parábola da semente O semeador Saiu a semear Semente entre espinhos Pronto Eu vou trazer Essa comparação aqui A sementinha que saiu Caiu ali no solo Cheio de pedrinha Aí a planta Ela brotou Mas ela não conseguiu Desenvolver Ó Raiz Profundidade A raiz Ela não conseguiu Penetrar lá no solo Porque o solo Não tem terra Tá cheio de pedra Aí a plantinha Tá até lá Bonitinha Coisa linda Você olha de longe E vê que é crente Você olha de longe E vê que é planta Mas não tem Ra Is Não tem Ra Is E tá correndo Um risco sério Deus está falando com você Você está correndo Um risco muito grave Sem raiz Quando vier a tempestade Quando vierem os ventos Você vai ver Que você tá desenvolvido Apenas na superfície Quando vier o sol quente Ó Você vai morrer Por que muitos crentes morrem? Por que muita gente Que a gente botava maior fé E dizia assim Ali é crente Morreu Eu não tô falando de pecar não Porque pecar Todo mundo peca Amado, amado Nosso Deus é Deus misericordioso Algumas vezes a gente vai pecar Vai cair Vai tropeçar Mas a gente tem que se levantar E tem gente que cai Fica lá prostrada E não se levanta Mais nunca Mais nunca Eu vi recentemente Uma grande pregadora Obviamente Por questões éticas Eu não vou citar o nome E ela falhou Na sua caminhada com Deus Ficou marcada Ficou manchada Mas amada Eu vi um relato dela Falando sobre isso Que eu me arrepiei Eu chorei Diante da pura Da santa Misericórdia Misericórdia de Deus E ela falou ali Com tanto amor No coração Com tanta devoção Com tanta graça De forma que Ninguém teve dúvida Do perdão de Deus Sobre a vida dela E ela decidiu Não permanecer prostrada Ela se levantou Ela se ergueu Porque Porque ela tem raiz E a Bíblia fala Que quem tem raiz Ainda que caia Não ficará prostrado Porque o Senhor Sustentará com as suas mãos Aleluia Aleluia E porque alguns caem E não ficam E ficam prostrados Porque Não tem raiz Essa semente Que nasceu No solo Pedregoso Pedregoso É planta É planta Tá bonitinho lá Você vê de longe É a irmãzinha Do fogo Mas não tem raiz E aí amado Quando vem As lutas Ela morre Rapidamente Recebeu Você tá entendendo Recebeu a mensagem Com alegria É lindo Nasce Mas morre Então amado Amada Escuta Se você Quiser Permanecer Permanecer Na presença De Deus Até o fim E não perder Esse fogo Não perder Essa alegria Você precisa Desenvolver Profundidade Na sua vida Espiritual Essa palavra Essa palavra É pra você Escuta Você não Pode Negligenciar Esta Verdade Profunda Muitos cristãos Querem viver Apenas dos cultos Semanais Muitos cristãos Que ouvem a Rádio Novas de Paz Agora Nesse momento Acham Que por que Escuta o rádio Um pouquinho Que por que Vai no culto Do domingo Que por que Mantém os costumes Das tradições Da igreja Vão conseguir Enfrentar Todas as dificuldades Jesus está Dizendo Nessa manhã Você precisa Criar raiz Porque está Vindo tempestade Tem gente Que não vai Nem dar glória Tem gente Que não vai Dizer nem amém Mas Jesus Está dizendo Pra você Está vindo Tempestade Está vindo Vento forte Você precisa Criar raiz Quantos estão Negligenciando isso Não investe tempo Não investe relacionamento Com Deus Relacionamento diário Não oram Não se enchem Da palavra Não negam O pecado Não pode ver Uma oportunidadezinha Pra pecar Que já estão Pecando Não consegue Segurar a língua Está se envolvendo Com o jeito Que não presta Está de conversinha Fiada No celular Nas redes sociais No whatsapp Está perdendo O tempo Está brincando Com o inferno Aleluia São cristãos Sem profundidade Meu Deus Meu Deus Amado Amada Não viva No engano Deus está falando Com você Que está vivendo Enganado E Ele está Te chamando Pra criar raiz No dia de hoje Ele está Te chamando Para uma nova vida É você mesmo Crente É você mesmo Que crê em Deus Que sabe Você até Ainda agora Não levantou Até agora Não levantou Sua mão Pra decidir Sua vida Pra Cristo Mas você Sabe Que você Precisa Dele Estou falando Também Com você Que nasceu Quase dentro Da igreja Num sítio de oração Deus Deus está Te chamando Para um relacionamento Profundo Ele está Dizendo assim Saia da superficialidade Saia do raso Venha para o fundo O Senhor Ele está ajustando Nessa manhã O que precisa ser Ajustado O Senhor Ele está montando Assim o quebra-cabeça Sabe Pra ficar Tudo no lugar Ele está Dizendo a você Nessa manhã Meu filho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cria raiz Pra você Ficar de pé Aleluia 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 Quem escolhe É você O Senhor Já escolheu Há muito tempo Eu quero finalizar Com essa palavra Quem escolhe É você O Senhor Já escolheu Há muito tempo E Ele provou Isso Que Ele escolheu Te amar Ele escolheu Acreditar em você Quando ninguém Acreditava Quando Ele disse Jesus Desce E entrega a tua vida Por amor a esse povo Por amor a Clarissa Por amor a Rose Por amor a Marilene Por amor a Vera Por amor a Francisco Por amor a José Ele já escolheu Há muito tempo Agora você Escolha Escolha viver Essa vida Profunda Crie raiz Saia Do natural E viva o sobrenatural Tchau